Olá músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Você sabe o que é um tom vizinho? É uma tonalidade vizinha de uma música? Hoje eu vou ensinar vocês a mudarem de tom usando os tons vizinhos e com isso fazer um arranjo bonito para você mudar de tom de uma música para outra. Olha que legal! Fica comigo até o final do vídeo que você realmente vai gostar dessa aula, tá bom? Então vamos começar? Vamos para a aula? Então para a gente começar, é importante saber o que é um tom vizinho na música, né? E a grande maioria das pessoas confundem isso achando que o tom vizinho é igual o nosso vizinho da nossa casa, que fica ao lado, né? Do lado direito, lado esquerdo ou de frente. Não é assim na música, não é assim. O tom vizinho de uma tonalidade, ele tem a ver com a afinidade dele ser mais parecido com aquela tonalidade. Por exemplo, a escala de dó na armadura de clave, ela não tem nenhum acidente, né? É uma escala natural. É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e o dó não tem nem sustenido e nem bemol. É chamado de uma escala natural. Então o tom vizinho dela, que é mais próximo, os dois mais próximos da escala de dó, por exemplo, é a escala de fá e a escala de sol. E, consequentemente, são os graus tonais, né? Que é o primeiro, que é o grau tonal, e o quarto e o quinto grau também, que são os dois também que pertencem, são os graus tonais, né? Que definem a tonalidade. Então, mas por que ele tem afinidade com dó? Porque, na verdade, o dó, como eu disse, não tem acidente nenhum. Agora, o fá, ele já tem um acidente, que é o si bemol. Tá bom? Vou ser bem prático aqui, pra gente poder adiantar a aula. E o sol, ele também tem um acidente, que é o fá sustenido. Então, consequentemente, eles, essas duas, essas duas escalas ou duas tonalidades, elas são bem próximas ou bem parecidas com a escala de dó, só tendo uma diferença, uma nota diferente. Por isso, quando a gente muda a tonalidade usando o tom vizinho, o arranjo fica mais bonito, ele fica mais centrado. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Eu vou dar um outro exemplo aqui, de tom vizinho. Agora, eu estou na tonalidade de sol, por exemplo. O sol, ele tem um acidente só, que é o fá sustenido. Então, consequentemente, quem é o vizinho dele? É aquele que tem dois sustenidos, certo? E aquele que não tem sustenido nenhum. Então, quem seria? É aquela dica que eu falei no início. É o quarto grau e o quinto grau de sol. E quem seria o quarto e o quinto grau de sol? Sol, lá, si, terceiro, quarto, dó, quinto, ré. Então, o tom vizinho dele é o dó e o ré, porque o ré tem dois sustenidos, que os sustenidos vão aparecendo de quintas e quintas, tá? É um outro assunto. Se você quiser estudar, acho que eu tenho até um vídeo falando sobre a armadura de clave aqui, que vocês podem estudar, que é legal. Entenderam? Então, o outro vizinho é o dó, que não tem acidente nenhum. O sol tem um sustenido só, que é um acidente. Como o dó não tem nenhum, então ele é o vizinho mais próximo, tem as notas mais próximas de sol. Entenderam? Iniciando essa parte de mudança de tom, uma mudança de tom mais bonita, né? Para ficar mais bonito o início de uma música, para mudar realmente a tonalidade de uma forma mais elegante, né? Vamos dizer assim, musicalmente falando. Quando a gente não sabe, está começando, a gente muda de tom usando só o quinto grau, né? E mudando direto. Aí fica uma mudança engessada. Olha só, eu tô em sol. Aí fiz lá menor, que é o segundo grau, né? Lá menor com sétima. Aí eu fiz ré com sétima, para cair no sol, né? Aí eu vou voltar de novo para cair no Lá maior. Vou mudar de tom, ó. Muita gente faz isso, fica feio, ó. Ó. Mudou de tom? Claro que mudou de tom, mas, poxa, ficou sem arranjo nenhum, né? Porque a pessoa não tem conhecimento. Então, para você mudar de tom, para uma nota que está do lado dela, para o Lá, ou voltar para o Fá, por exemplo, tem que ter muito conhecimento harmônico, para fazer uma harmonia, para ficar bonito, ou uma melodia combinando, para poder mudar de tom. Assim fica feio, né? Não fica legal. E o tom vizinho é uma solução legal, para vocês mudarem de um tom, e ninguém perceber que vocês mudaram de tom. Por quê? Como eu disse no início, o tom vizinho, ele tem praticamente todas as notas que o outro acorde tem. Então, a sonoridade vai ficar bem próxima. Como a sonoridade vai ficar bem próxima, a gente tira um som mais bonito, uma introdução mais bonita. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de... eu estou em dó maior, vou fazer um dó maior, e quero mudar para uma tonelidade de sol, que é o quinto grau dele, que é o vizinho dele, que ele tem as notas bem próximas à escala de dó. Então, eu vou fazer uma mudança aqui, vai ficar mais enxugada, e vai ficar mais bonita, para mudar de tom para o sol. Por exemplo, eu vou fazer um sol, dó com sete maior aqui, ó... Ré menor, vou fazer a mesma coisa, 2, 5, 1... Vai cair no dó... Aí vou mudar, ó... Dó... Já mudei, ó... Si menor, já estou em sol... Olha que legal, ó... Lá menor... Vai cair para o sol... Já mudei para o tom de sol... E ficou bem enxugado, fiz um arranjo... E a pessoa que está cantando vai... Vai te... Vai te agradecer, porque você fez uma modulação, né... Bonita, para ele entrar numa outra tonalidade... Viva a diferença? Então, eu usei o tom vizinho... Então, eu usei o dó... Depois, que é o quarto grau de sol... E eu entrei no quinto grau... Bem próximo ali, do sol... E não dá nem para perceber direito... Eu já estou em outra tonalidade... E fica show de bola, né... Então, o tom vizinho tem essa facilidade de mudança... Tá bom? Eu vou dar um outro exemplo aqui, para a gente finalizar... Essa aula vai ficar bem legal, bem curta... Mas é de fácil entendimento... É questão de estudar, né... De treinar... De treinar essa parte de tons vizinhos... Entender esse processo... Que vai dar muito certo... E fica mais bonito, né... Eu vou dar um outro exemplo aqui... Tocando no tom de Ré maior... Ré com sétima maior... O início... O primeiro acorde... E depois, quando eu voltar no Ré de novo... Eu já vou... Cair no acorde que pertence ao Ré... Mas também pertence ao Sol... E com isso... Eu já combino... Né... Eu já faço uma junção... Já entro no tom de Sol... E sem ninguém perceber... Eu já faço um arranjo... E já estou na tonalidade de Sol... Olha só que legal... Ré com sétima maior... Eu vou falando os graus, ó... Sexto grau menor... De Ré... Segundo grau... De Ré... Menor... Aí quinto grau de Ré... Lá com sétima... E caí no Ré de novo... Aí eu quero mudar... Pra ninguém perceber... Aí eu faço, ó... Aí já caí no terceiro grau de Sol... Aqui também é o sexto grau de Ré, ó... Aí eu caio... No sexto grau de Sol... Ó... Que legal... Aqui também é o segundo grau de Ré... Olha só... Eu faço Lá menor... Aí Ré com sétima... Preparo... E caí no Sol... Já mudei de tom... Olha que legal... Existe uma mudança de tom... Mais... É... Aprimorada... E... Quem tá cantando... Quem tá escutando esse arranjo... Muitas das vezes... Quem tá escutando principalmente... Nem percebe que você mudou de tom... E já caiu no Sol... No caso eu tava no Ré... E caí no Sol... Olha que legal... Neste último exemplo... Eu vou usar o tom de Fá... Mudando para o tom de Si Bemol... Tá bom? Eu vou tocar um trecho... Vou tocar um samba aqui... Primeiro... Depois que eu acabar de tocar... Vou fazer a modulação... Dentro do tom vizinho... Olha que legal... Vai ficar bonito... E vou explicar depois... Galera... Rapidinho aqui... Se você gosta de estudar campo harmônico... Eu fiz o e-book... Para complementar seus estudos... Tá bom? Se você quiser adquirir... Eu vou colocar um lá no... Lá no meu canal... Lá em cima... Lá no lado esquerdo lá... É... Tá escrito e-book... Campo harmônico... Abre a página... Dá uma olhadinha nas matérias... É... Que serão abordadas nesse e-book... Se você gostar... O preço é excelente... Vale a pena o investimento... Muito bom o valor... Tá bom? E espero que vocês gostem... Para estudar... Claro... Como eu disse... Para complementar o estudo... É... Sempre é válido... Eu também tenho música lá no Spotify... Aí é gratuito... Quem quiser escutar... É só abrir lá... O Spotify... Eu vou colocar o link... Também lá pertinho... Lá do lado... Do link... Lá do e-book... Tá? Gente... Vou voltar para a aula... Que a aula hoje está... E como diz a galera... Está show de bola... Está muito boa... Marconi... O que você fez aí... Nesse arranjo... Nada demais... Eu só usei... É... O tom vizinho de Fá... Os acordes... Que... Do tom vizinho de Fá... Mesclando com os acordes de Fá... Também... Por exemplo... Eu comecei no Fá... Que é o primeiro grau... Que é o segundo grau de Fá... E o quinto grau de Fá... Que é o Tó com sétima... E voltei para o Fá... Depois eu caí no quarto grau de Fá... Que é o Si bemol... Só que eu fiz aqui... Na sexta casa... E esse quarto grau de Fá... Ele já é o primeiro... De Si bemol... Que é o Tom... Aí eu caí... No terceiro grau de Si bemol... Que é o Ré menor... Que também é o sexto grau de Fá... Tá vendo? Essa junção... Depois eu caí no Mi bemol... Com sétima maior... Que pertence ao Si bemol... Aí eu fiz uma inversão aqui... Eu fiz outro Si bemol aqui... Mas eu fiz um Si bemol com baixo em Ré... Mas é um Si, né? Si maior... Si bemol maior... Depois aqui eu já... Já fui mudando aqui... Quando eu caí no Mi bemol aqui... Eu já mudei sem... Sem ser percebido... Que eu estava no Ré bemol aqui... Que pertencia tanto ao Fá quanto ao Mi... Ou ao Si bemol... Eu caí no Mi bemol aqui... Não deu nem para perceber... Aí eu caí de novo no Si bemol... Fiz o segundo grau de Si bemol... Que é o Tom menor... E fiz um dominante de Si bemol... Que é o Fá 7... E caí no Si bemol com o Sétima maior... Aí caí no Dó menor... Fiz a mesma coisa no início... Que eu estava no Fá... Fá com o Sétima... Olha só que legal... Muito interessante... Claro... Que tem que dar uma estudada... Nessa parte aí... De armadura de clave... Quem tem o Sustenido... Quem tem 2... Quem tem 3... Ou bemol... Mas é uma coisa muito interessante... Não é? Para poder estudar... Viu como é que fica bonito... O seu arranjo... Usando os tons vizinhos... E aí pessoal... Gostaram dessa dica... De usar o tom vizinho... Para mudar de tom... Para ficar bonito... E que... Uma coisa legal... Uma coisa interessante... De trabalhar o tom vizinho... Que não dá nem para perceber... Que você mudou de tom... Né? Quando você usa os arranjos aí... Porque os acordes... De... Dos tons vizinhos... São próximos, né? Quando tem acorde em um... Tem no outro também... Então dá para fazer uma junção aí... Fica muito legal, né? Então estudem... Que vai dar certo aí... Tá bom? Ó gente... Existem várias maneiras... De estar ajudando o canal... Uma delas é estar curtindo... Aqui embaixo... Comentando... Muita gente pensa... Que não ajuda... Mas ajuda... A comentar aqui... Ou perguntar... Ou bater um papo... Simplesmente comigo... Eu estou conseguindo responder... Todos por enquanto... Né? Espero que possa responder... Sempre... E... Dentro do possível... Né? Vou responder... Claro... E... Se inscrevendo, né? Tem gente que não assiste o vídeo... Acaba se esquecendo de se inscrever... Se inscreve aí... Dá uma força para o canal... Se você gostou do conteúdo... Gosta da maneira que eu... Que eu passo aqui as aulas... E transmito as aulas... Se inscreve lá... Ajuda a gente no canal também... Tá? Seja nosso parceiro... O YouTube também criou uma forma... De você ajudar a gente financeiramente... Se você realmente gosta do conteúdo... Gosta das minhas aulas... E quiser ajudar financeiramente... Não é obrigado... Tá bom? Você só curtindo... Compartilhando... Já está ajudando também... Mas se você quiser ajudar financeiramente... Existe um valeu lá embaixo agora... É só escolher o valor... Tem valores baixos lá... E um mais alto... Você escolhe o valor... E ajuda a gente aqui no canal... Tá bom? Desde já agradeço... Tá bom? Essa força aí... De todos vocês... Tá? Ó... Deus abençoe a todos... Um grande abraço... Um abraço bem forte aí... Pra todos aí... E... Até a próxima aula... Se Deus quiser... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí...